Valor mais baixo no combustível. Desde o início de julho, a Petrobras iniciou um novo formato de reajuste de preço do diesel e da gasolina nas refinarias. E isso já vem sendo observado pelo consumidor final, que anda buscando pelo menor preço. Foi um susto, porque estava R$ 3,30, R$ 3,60, e alguns postos R$ 3,20, e de repente eu vi R$ 2,00, na casa dos R$ 2,00, R$ 2,94. Quem costumava não encher o tanque pelo valor alto do combustível, agora tem como buscar opções. E o dia que estiver em queda, é melhor colocar a gasolina e encher o tanque nesse dia. Eu coloco o valor X primeiro, se o preço estiver um pouco mais alto, depois eu prefiro colocar e encher o tanque quando o valor for mais acessível. A partir desta terça-feira, a gasolina fica 2% mais barata nas refinarias. Mas isso não quer dizer que esse valor vá se refletir tão rapidamente nas bombas. É o que nos explica Emílio Martins, empresário no ramo de postos de combustível. O problema é que o posto de gasolina, ele não compra a gasolina da refinaria. Quem anuncia o preço, não vende para o posto, não vende para mim, ele vende para a distribuidora. E a distribuidora, infelizmente, quando sobe o produto, ela ligeirinho, ela já passa para o preço. Mas quando desce, parece que o pessoal sai de férias, eles não baixam o preço. Então, só para você ter uma ideia, esse mês aqui nós já tivemos quatro modificações do preço, mais uma redução do imposto, e a distribuidora simplesmente, ela não repassa os postos. Segundo a Petrobras, a nova política de reajuste periódica busca maior paridade com o mercado internacional. Essa política pode e deve influenciar o valor final nos postos, mas dependerá do repasse das distribuidoras. O que a opinião pública precisa saber é que quando a Petrobras anuncia uma redução de preço, não significa que vai estar na bomba, porque o posto precisa primeiro receber da distribuidora. Agora, certamente, o dia que subir, pode ter certeza que aí esse pessoal sobe rapidamente.